Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um torneio de luta e a formação já tá pronto, o caminhão de lixo já tá preparado e só vamos para a luta, mano. Eu vou mostrar o talento para vocês rapidão, para não enrolar muito o vídeo. Eu tô bem atrasado aqui nesse torneio já, eu tô levando a dança lá para poder resetar os bagulho, tô levando o razing, isso aqui é muito importante nessa formação porque eu quero ganhar chacra para usar o Nagato no primeiro turno, então eu preciso de alguma esotérica, de um ataque comum que tenha mais chance de iniciar um combo, tá ligado? Então eu iniciando o combo e fazendo todas as perseguições, eu vou conseguir atingir o meu 60 de chacra aí, que é o suficiente para poder usar o Nagatão antes da vez dele, então assim que a dançarina dar o ataque comum dela, ele já vai ter chacra para poder, chegando a vez dele, ele já tá dando a esotérica dele, mano. Então o bagulho vai ser muito top, o bagulho vai ser insano. Aqui eu vou mandar o salve para o Tuque do S16 e para o Suzano do 205. Vou botar para começar aqui, rapidão. Eles foram dois mano que me encontraram no Discord e ali mandaram mensagem, então brigadão e pelo carinho, mano. Tamo junto. Deixa eu ver quem mais quer salve, feio. O Heitor Primola falou que o punho estragou o nosso rolê estragou, né mano? Nossa, o punho acabou com o nosso rolê ali na Batalha dos Sábios. Marcelo Bernardo pediu salve para o Zumaco do S35. Tamo junto, mano. Brigadão. E vai começar a luta. Vamos ver se a nossa formação tá direito, tá funcionando. A gente pegou o Neuro do S40. Salve, Feio. Ó o Tobi. Salve, Tobi. Salve, Tiba Rage. É nóis, mano. Vamos ver se vai dar bom. Ah, não vai dar bom não, mano. Pelo menos o primeiro turno já deu ruim, porque ele não toma combo e eu tô com o bagulho lá, né? Precisava startar um combo ali. Salve, Feio. O Neuro aí já mandou um Feio e valeu, mano. O cara já tá forjado na suja. Olha lá, eu não vou startar combo nele. Aí já miou o nosso rolê. Aí é zoado, mano. mano. Mas não dá nada. Olha. Machucando a Sakura ali. Deixa eu ver em quem que a gente vai aqui. Vamos pular nesse safado aqui, mano. Que o preto é perigoso, né, mano? O foda é que todos eles são perigosos aqui, porque a formação dele é bem sujeira. Essa formação aqui é bem forte. Vamos ver se vai dar um combo legal. Até que deu, mano. Combo de 8. A gente tem um reset, então eu fico bem tranquilo. Porque eu vou ter esotérica de novo depois. Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Eu vou esperar ele atacar tudo. Eu vou precisar da esotérica de novo, mano. Então eu vou resetar. A Sakura tá sendo juteada ali, mano. Caralho, curou tudo, moleque. O cara tá putaço, mano. A gente vai de novo com o nosso roxo. Aproveitar ele. Que agora vai machucar. O mano tem a esotérica. Ele tá sem a cura da Sakura. Isso é bom. Eu consegui chakra pra poder usar o... O Nagatão agora. Ele não tem como se limpar agora com a Sakura. Então a gente aproveita e já sujeira ele. E olha meio como vai. Nossa, a meia é muito forte, mano. Vai mear nosso rolê aqui. A gente protege ela. Não dá nada. A gente protege ela com o preta. Eu guardei o preta pra isso mesmo. Pra poder proteger a... A dançarina. E a gente já dá o rodopio muito louco ali. A bom que a Sakura vai atacar, né? Então ela vai... Tá pegando fogo. Então ela vai tomar o dano do Nagato. Nossa, eu não sei se vai combar. Porque o meu combo já foi. Caralho, mano. Deu muito dano, mano. Meu Deus. A Mei não entendeu nada. Tá ligado? Tipo, só aceitou. Só accepte. Eu não sei que esotérica tem no punho. Será que ele tá com o bagulho de pular, mano? Eu não sei. Porque até agora ele não usou esotérica. Ele tá se segurando ali até... Até agora com o punho. Enquanto a gente tiver o Nagatão, a gente tá tranquilo, mano. Porque o Nagatão, ele tira o escudo, né? Olha, ele tá fazendo um ótimo trabalho pegando essa Sakura, mano. Ele tá atacando depois dela. Então isso tá muito bom pra nós. Porque ele dá a chama lá. O cara desistiu, mano. Valeu, Neuro, pela luta, mano. Você tava com uma compra sujeira, hein, Feio. Ele veio sujeirar nós. Mas a gente foi absoluto no bagulho. A gente tava com o caminhão de lixo a postos. E já vai começar a outra. Deixa eu mandar um salve aqui pro Savage. Falou pra gente prestar mais atenção nas lutas, mano. Então eu tô seguindo o conselho dele. Eu tô ligado nas lutas agora. Porque a gente tava entregando muita luta, né, mano? Olha o mano do S56 aí. Salve, Feio. Tamo junto. Trunks do S56. É nóis, Feio. Deixa eu ver quem mais quer salve. Ah, não. Pensei que ele tava sem main. Eu ia falar, nossa, que zoado, mano. O maluco tá sem o main. Mas ele tá escondido aqui no meio de um monte de clone. MariGames. CC. Salve. Tamo junto. Aqui, como a gente, eu acho que... Ah, não, a gente não vai combar ainda. Porque tem uma invocação aqui na frente, né? Tem uma marionete ali, é zoado. A gente já não consegue combar, né? Então, a nossa estratégia, por enquanto, não tá entrando em atividade. Porque a ideia é combar. E conseguir, olha lá, a gente conseguiu combar ali no negócio. Mas aí já não vale mais. Porque o Nagatão já fez o movimento dele, né? Ele não pode se movimentar. Pra você usar a esotérica dele, mano. Você tem, tipo... Tem que ter o chakra antes dele chegar a vez dele. Agora mesmo a gente pegou o chakra. Eu poderia usar ele. Então, qualquer coisa, eu uso ele pra gente poder resetar. Então, vai ficar bem legal o dano nesse round. Vamos ver o que o cara vai fazer aqui. Ah, aqui eu já posso usar o Nagatão. Então, tá tranquilo pra usar o Nagato. A gente já liga ele. E eu vou usar o escudinho do preto. Porque eu já reseto geral, tá ligado? Eu já uso a esotérica de resetar. E todo mundo já fica com a esotérica de novo. Já gasto todo mundo. Aí, ó. Já todo mundo com a esotérica limpinha. Pronta pra uso. E olha o dano, moleque. Caralho, mano. Deu muito dano. Deixa eu pular no main do nosso mana aqui. Porque o main tá... Tá procurando briga, foi. Ele tá putaço. Acho que ele tá feliz. Com o time dele morrendo ali. Acho que não, mano. Ó, a gente já conseguiu o chakra de novo. E isso é muito legal, mano. Aqui a gente fica toda hora usando o Nagato. Usando o roxo. Eu achei uma comp muito redondinha. Porque ela se defende. E tem o preto aqui que tira os status. E hoje, em dia, é muito difícil não tirar status, mano. Deixa eu ver quem mais quer salve aqui. Aproveitar que tá acabando a luta. O S14 Julio e a guilda Fallen Angels. É nóis, mano. Brigadão aí. O Fênix do S53 apareceu por lá. Tamo junto, Fênix. É nóis. Deixa eu ver quem mais apareceu. O Titico do Fubá apareceu também. Eita, a gente pegou o Leon, mano. O Leon lá do S25. Leon Uchiha. Ah, e teve o Taito Klein, né? Que falou. Você falou Taito Klein lá. Os caras zoam. Eu, mano. Foi mal aí. Taito Klein. O nick do nosso mano. Da Azkaban. Que tá sofrendo bullying agora, graças a nossa pronúncia. Mas, eu já consertei, mano. É Taito Klein o bagulho. Não é Taito Klein. Consertado, então. Espero que não bullying em nosso amigo Taito Klein. O maluco Zika. Ó, a gente já conseguiu se limpar. O mano fez tudo que tinha que fazer ali. Agora o canal é usar o Nagatão, né? A gente pode usar o Nagatão agora. Caralho, gente. Tá batendo há três dias. O Lâmina tá batendo ali. Tá putaço, mano. Ó, o Dragon Slayer. Salve, mano. Pessoal do servidor aqui, né? Nunca mando salve pra galera do servidor. O Itachi. O Itachi 1 Divo. É nóis, mano. Ó, o Nagatão já limpando geral. Agora a gente pula com o nosso Roche. Vamos ver se a gente consegue matar alguém nesse pulo aqui. Relâmpago do S245. Pediu salve. Tamo junto. Alan Victor. O Luzion, né? Do canal do Luzion. Apareceu lá também. Obrigadão, Luzion. É... Guild Geração X do S91. Salve, Fei. Tamo junto. Abração pra vocês lá da Geração X. Ó, deixa eu proteger o Nagatão aqui. Nossa, não deu tempo, mano. Ah, aí é roleplay, mano. Aí é zoado. Não deu tempo de proteger o nosso humano. Vamos segurar o nosso Roche. Depois a gente pula com ele. Eu não sei se eu vou conseguir matar aquele Danzo. Eu tô preocupado com o Danzo. Se ele proteger o... O Lâmina fodeu, mano. Aí eu acho que o Lâmina volta. Ó, se eu perdi o Nagatão na Humilda, mano. Deixa eu ver aqui mais que é salve aqui, mano. É... João Marcelo Silva. O Johnny Rodrigues. Guerra. É nóis, mano. Obrigado aí pelo carinho, pelos comentários. Spider, o mito. É nóis, mano. Xandemônio. Só a galera zica, mano. Yuda Argo do S36. Aquela guild absoluta lá do S36. Abração, mano. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Por me assistirem aí. Por me aturarem todo esse tempo. Vamos ver se vai... A gente mata esse Lâmina aqui. Que esse Lâmina tá perigoso. Dá uns tapas nele, Roche. Caralho, isso é uma droga. Meu Deus, ele deu um soco só. Toma esse soco aí. Toma essa teba aí. Agora você vai apanhar, feio. Olha o Roche como morre. Em vez de dar três soquinhos e matar o mano. Ele deu um tapa na cara do Lâmina ali. Aí é vacilo, mano. Deixa eu ver quem mais quer salve. AKT Tubirama do S39. Deixa eu ressuscitar o meu Nagatão aqui, mano. Você viu que eu trouxe o cara aqui, né, mano? O rei da sujeira. Tipo, se precisasse dele... Ele já tava posto ali já. Ah, e eu tô usando uma fileira assim porque eu tô com aquele buff de resistência. Nossa, mano. Eu não coloquei o buff de resistência. Lol, feio. E agora que eu vi que o bagulho tava... Não mudou. Eu tava com uma outra formação aqui. Ah, por isso, mano. Porque o meu time tava arrumando papel, ó. Na parte de trás aqui. O meu bagulho tava todo zoado. Aí é roleplay, né, mano? Nossa, aí eu mandei mal pra cara aí. Deixa eu ver quem mais quer salve. Cadê os absolutos do canal? O senhor noob apareceu por lá também. Obrigado, feio. Carlos Emanuel. O João Carlos pediu o link do Discord. O pior que o Discord é da Guild, mano. Dos caras aqui. Então não tem como eu passar. E a gente geralmente usa o... O Discord... Alguns usam o Discord, outros usam o TeamSpeak, né? O TS. Mas eu não posso passar eles, mano. Se não, eu liberava pra galera toda usar. Deixa eu ver, mano. O Yan. O Yan Key. É nóis, mano. Deadpool Gamer. O Wellington falou que ia sujeirar nóis. Ele mandou as crias dele lá. E nos sujeirar na Batalha dos Sábios. O Wellington é foda, mano. Deixa eu ver quem mais quer salve. Cara, esses são... É muito comentário, mano. Vocês não tem noção. Monster Kill do S69. E a Guild é do Tensei. Eu não sei se eu já mandei salve pra vocês, mas... Considerem ser salvados, mano. Obrigadão aí. Ah, feio. Olha o maluquinho aqui, mano. De 5k. Da onde você saiu? De que buraco você saiu, feio? Ah, ia zoado, mano. Nossa, aí é muito ruim. Pior que a gente já ressuscitou o Nagatão. Ah, ia zoado, feio. Como que a gente vai fazer agora? O que a gente faz com o nosso mano? Oh, então eu vou fazer assim, mano. Se esse mano mandar um salve feio... A vitória é dele. É isso. Aí a gente se vira depois com os ninjas que sobraram. A gente tem Gara. A gente tem Minatão do crime. Olha o mano tem o cachorrinho, a cadelinha ali, feio. Ele não tem nem a invocação dourada, mano. Ele tem tipo uma cadelinha. A cadelinha pulou. Tipo, putaça em cima do roxo. Ah, mano. Deve ser fake. Eu acho que o cara é lugar ou fake. Não é possível, mano. Que alguém com 5K jogue ainda aqui no servidor 42. Deve ser fake de alguém. Aí ia zoado, mano. Foi mal aí pela vitória. Sacanagem. Vamos pra próxima luta, então. Vacilo do nosso mano aí, da cadelinha. Do magrelinho. Vacilo, mano. Deixa eu ver quem mais querendo salve. Pra mim, se a senha de ninguém. Ó, a última luta vai começar agora, hein. Aí sim, feio. Meiterumi do S25. Fudeu, mano. Meiterumi, eu tô ligado que é monstro. É absoluta. Então, ó, lascou, mano. A batalha agora vai ser, tipo, a última batalha da minha vida. Porque com certeza vai dar trabalho. Tem uma Sakura que não tá feliz lá no fundão. Eu não acho que ela esteja feliz, mano. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim pra nós. Vamos tentar fazer um... Olha lá, olha como vai. Agora eu consegui usar a estratégia da sujeira, né? Mas a ideia aqui é levar o main dela, mano. Porque ela tá dando veneno, tá ligado? Então vai ser muito ruim pra nós. Olha lá, por mais que eu não dê combo, né? Nessas horas. O importante é tirar os status positivos. Tentar dar uma chama, igual eu dei ali. Pra amiar o rolê do mano. Agora a gente já pula daquele jeito, na sujeira. Nossa, e ele tá dando veneno, mano. Vai dar muito ruim, tem. Porra, a gente tem que matar essa garra muito rápido, mano. Tem que morrer agora, tipo. Se não morrer... Meu rolê, mano. Então morreu, mano. Mas eu acho que tem como matar ela sim, quer ver? Eu vou resetar. Olha lá, ele tá com a minha dançarina. Eu vou aproveitar e dar um escudinho nela. Ele não tem nada que possa parar a esotérica, então, tipo... Eu vou tentar me proteger aqui o máximo. Que na próxima a gente vai pular de novo, mano. Acho que ela não vai aguentar não, mano. Não é possível. A gente vai ter no próximo round o Nagato e o Roshi. Tipo... A gente tá com muito dano no próximo round. Se a gente não conseguir explodir ela, fodeu. Eu poderia ter usado o Nagato agora. Seria muito bom. Mas eu vou pular com o Roshi primeiro. Aí o Nagato no outro turno tenta fazer o milagre da vida. Vamos ver como que vai o bagulho, mano. A Sakura pegando fogo vai tomar um dano de chama agora. Vamos ver o que vai dar agora. Oh, tem que morrer essa garra, mano. Senão vai dar muito ruim pra nós. Morre, garra. Senhor, por favor, morra. Vamos ver. Tentar usar o... O Nagatão pra complementar o dano. Olha isso, o bagulho não foi, mano. Pior que o Nagato é o último a atacar. Eu vou esperar pra poder usar o... O preto pra poder limpar o status. Porque... Nossa, aquele veneno vai doer demais, mano. Se eu virar envenenado, feio, abraço. Porque vai machucar demais o veneno. Bom que ele tá tomando chama, entendeu? Tipo... Isso é bom pra nós. Vamos ver o Nagatão trabalhando agora, ó. Nossa, feio. Deu bastante dano. Eu consegui levar a mulher ali. Vamos usar o preto aqui pra limpar os status, mano. Ele não dá veneno agora, entendeu? Não dá mais veneno. Mas eu acho que ele vai ter o roxo, não vai? Não, o roxo ele vai ter no próximo turno. Mas eu vou atacar primeiro que ele, eu acho. Se eu não perder meu roxo, né? Tipo... Eu posso perder meu roxo nesse turno, eu acho. Se eu perder o roxo agora, lascou, mano. Aí miou, aí miou o rolê. Não, não mate meu roxo. Não, senhor. Meu Deus. Se a Sakura der aquele dano ali que falta, já era o roxo, mano. E ele vai levar todo mundo só nesse... Só no roxo dele, tá ligado? Ai, confunde, confundiu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai, clã. Joga tudo. Taca tudo. Taca até a mãe na mina. Vai. Nossa, pior que tinha que ter combado o roxo. Meu Deus. Vai morrer todo mundo, mano. Abraço pra nós. Falou vocês aí. Tentamos. Caralho, filho. O roxo vai dar muito dano. Se liga. Eita, porra. Meu Deus. Ele não matou. Senhor, tamo no jogo. Tamo, tamo lindo. Tamo, tamo bem. Tamo bem. Pera aí, pera aí, pera aí, gente. Calma. Calma que a gente tá bem. A gente tá bem. Olha como vai. Vencemos. Vencemos. O caminhão de lixo prevaleceu, mano. A sujeira do Meiterumi não foi suficiente. Da Meiterumi. Não sei agora. Mas, nossa, foi. Foi da hora a luta, hein, mano. Caralho. Ó, aquela confusão na Sakura. Fez eu ganhar o jogo. Vocês tão ligado, né, mano? Vocês tão ligado. Que o Nagato sujeirou demais o roleplay ali, mano. Nossa, que linda a luta. Nossa. Eu mereço o like no vídeo só por essa luta, mano. A gente fechou com chave de ouro. É um maluco bem forte. Então, brigadão aí pra quem assistiu esse torneio. Agradeço de coração quem deixa comentário, quem deixa like. E quem se inscreve no canal. Então, tamo junto. Brigadão por tudo. E até o próximo vídeo, mano. Valeu.